Música Dofus é uma espécie de desenho animado e interativo em forma de jogo de RPG. Você cria um herói e parte por um mundo fantástico e colorido. O jogo completa 10 anos em 2014 e tem recebido inúmeras melhorias. A estética aqui é um dos principais destaques e já pode ser reparada na hora de criar o seu personagem. Quando você faz login pela primeira vez, deve escolher a classe do seu herói, definindo algumas características visuais e também escolhendo um nome para ele. Depois a aventura começa e você é auxiliado por um tutorial para guiar os primeiros passos dentro de Dofus. O jogo está todo em português, então fica fácil entender tudo por aqui. O game é vasto, com um mapa grande dividido em quadros, tudo exibido por uma perspectiva isométrica. Seu objetivo é conversar com os inúmeros NPCs espalhados pelo mapa para conseguir novas missões. Elas geram pontos de experiência e também algumas recompensas, como armas e outros objetos. Enquanto se move de um lugar para outro, você cruza com diversas criaturas que podem ser enfrentadas. É importante ficar atento ao nível dos adversários, pois enfrentar um inimigo muito mais forte que você pode ser arriscado. As batalhas acontecem em turnos, sendo que você tem um tempo limitado para realizar as suas ações. Aos poucos você desbloqueia novos ataques e magias, bem como pode aumentar o espaço pelo qual você pode se movimentar durante um único turno. Esse é um ponto bem interessante de Dofus, pois os duelos exigem tática e estratégia para você não ser surpreendido e nem ficar muito exposto às investidas inimigas. Até oito jogadores podem se envolver em uma mesma batalha, o que significa que você pode reunir várias pessoas para enfrentar um adversário mais forte. A forma como você interage com o mapa de jogo é um pouco complicada. O cenário é recortado na forma de um quadrado, e você precisa clicar na borda da tela para indicar a direção em que pretende ir. Quando você precisa andar por longas distâncias, isso pode tornar a jogatina um tanto quanto cansativa. Outra ausência sentida é a de uma trilha sonora mais marcante, pois na maior parte do tempo você ouve apenas os efeitos sonoros do jogo. Mas talvez o grande problema seja a falta de recursos para jogadores que não fazem uma assinatura premium do jogo. Para esses, não é possível enfrentar inimigos acima do nível 20, nem possuir mascotes ou montarias, lutar no modo PVP ou entrar em uma guilda. Isso tudo não tira o potencial de diversão de dofus, mas torna o jogo um tanto limitado. Se você quer conhecer o jogo, aproveite e faça o download no baixo aqui pelo link que está na descrição deste vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho